A Associação de Deficientes de Moçambique, a DEMO, foi fundada há mais de 28 anos, sendo a mais antiga associação que protege os direitos das pessoas com deficiência. Hoje, o Mais Vida veio à sede da DEMO, na cidade de Maputo, para conversar com Farida Goulam, uma das fundadoras desta agremiação. Sra. Farida, pode-me contar um pouco como é que surge a Associação de Deficientes de Moçambique, a DEMO? A DEMO surgiu há muitos anos atrás. Saí eu do Salão de Cabeleireiro em 1987. Eu era trabalhadora do IND e encontrei uma saída com o meu colega e amigo, na altura, Jorge Tinga. Ele também é uma pessoa com deficiência e ficámos num bate-papo ali fora, eu junto do meu carro, onde falávamos que tal se um dia nós criássemos uma associação. Porque, a nível internacional, a gente tem ouvido em notícias que há associações de pessoas com deficiência em vários países que trabalham nesta área. E nós também poderíamos fazer qualquer coisa. Nós trabalhamos, mas, perante isso, há muitas pessoas com deficiência que não trabalham. Então, poderíamos fazer qualquer coisa. A ideia nasceu daí, a conversa nasceu daí. A partir daí, começamos a trabalhar. Em 1990, em maio de 1990, nós saímos já registados como uma organização não governamental. A primeira, na altura, registada com reconhecimento jurídico. Onde o nosso nome ficou registado como uma das primeiras organizações de pessoas com deficiência a trabalhar no país. E, a partir daí, nasceu a DEMO oficialmente. Que trabalho de advocacia que a DEMO tem feito para proteger as pessoas com deficiência em Moçambique? Prioridade, três áreas. Escolhemos como prioridade três áreas. A educação, a saúde e o trabalho. Por que essas três áreas? A educação, porque sentimos que a principal riqueza que se pode dar a uma pessoa com deficiência é permitir que ela possa ir à escola, estudar e formar-se. A saúde, porque precisávamos do material para a locomoção. Naquela altura, era da responsabilidade da saúde termos material de compensação, fazer reabilitação física, porque na altura ainda se falava muito do movimento das pessoas com deficiência, mas sobre o ponto de vista médico. E sentíamos que era preciso material de compensação. Mulheres, canadianas, cadeiras de rodas, bengalas para cegos, aparelho para ouvido, para audição. Então, nós priorizamos que a área da saúde era o segundo ponto importante a ter-se em conta para responder as nossas necessidades. A terceira área é de que muitos membros nossos, que iam se inscrevendo, grande maioria, enfrentavam grandes problemas porque não trabalhavam, nunca tinham ido à escola e tinham grandes desafios porque viviam à base de pedias molas. Então, a partir daí, vimos que a questão da sensibilização, a questão de lobbies e a advocacia, eram áreas fundamentais que nós também devíamos incorporar nos nossos programas. e integramos isso na nossa política de trabalho. A sensibilização porque era preciso, primeiro, sensibilizar as pessoas com deficiência, deviam-se juntar para estarem organizadas, para melhor estarem enquadradas, também para poder conhecer quais eram os seus direitos como pessoas e que deviam também beneficiar dos direitos que os outros cidadãos gozavam. Em relação à questão da saúde, para que o Ministério da Saúde desse o atendimento a título de assistência médica medicamentosa às pessoas com deficiência, que se se fizesse reabilitação física e psicológica das pessoas com deficiência que estavam incorporadas em várias províncias do país, mas também que o material de reabilitação física, que o Ministério era a entidade que produzia e que tinha parceiros na altura, pudesse contemplar que nós precisávamos de material para a nossa mobilidade, para a nossa locomissão, para a nossa comunicação, como para poder caminhar, com o caso dos cegos. Precisava da bengala para se identificar que eram pessoas cegas. A ADEMO é a Associação dos Deficientes Moçandicanos. Então, que englobava todo tipo de deficiência? Todo, englobava e engloba até hoje todo tipo de deficiência. Mesmo assim com essa ramificação de cada deficiência? Dentro do Estatuto da ADEMO, depois de algumas remodelações, nós temos o artigo que fala que, com o andar do crescimento da ADEMO, iremos criar associações específicas. E a primeira que nasceu, em 1992, foi a ADEMO, porque a ADEMO tinha um departamento que chamava de assistência às vítimas de guerra. Tinha militares e tinha civis. Os militares eram ex-militares. E os civis eram pessoas que tinham sido afetadas por causa da guerra. Em Minas e outro tipo de aspectos. E nós continuamos até hoje. Lançar um apelo a toda a sociedade moçambicana, e não só a nível internacional, mas, em particular, para o nosso governo, para os partidos políticos que existem, que devem olhar para nós como pessoas válidas, como pessoas que somos cidadãos, em primeiro lugar, que temos direitos e temos deveres. E como direitos e como deveres, nós devemos participar em pé de igualdade com os outros cidadãos. Para isso, é preciso que o governo, nas suas políticas, na sua legislação, o Parlamento, legisle e contemple todos nós. E assim, caro amigo telescredor, estive na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Continua a acompanhar o programa da TV Surdo. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.